Namore esse carro que ele vai ser seu. Punto Tijet. Que carro lindo, mega esportivo, show de bola, um carrão. E tá te esperando aqui na Super, na Super Fiat com condições especiais. Mas esse carro, Ricardo, é tudo de bom. Olha a roda desse carro. Esse é o único carro que eu tenho disponível, Andressa. Dá uma olhadinha. Completíssimo assim, é isso? Completíssimo, mas ele é completíssimo mesmo. Então vamos lá. Quero que você veja o detalhe das rodas deles, que são diferenciadas. Teto solar elétrico. Esse carro tem navegador também integrado ao painel. Ele tem ar-condicionado digital. E ele tem o kit high-tech, que tem sensor capricular, retrovisor eletrocrômico. Então é um carro muito completo pra você levar. Agora é um carro até difícil de você achar por aí. Eu tenho disponível ele. É um carro Tijet, é turbinado 1.4. Um carrão. Tá procurando ele? Eu quero fazer questão de mostrar pra você o desconto que eu vou dar, Andressa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vem pro vidro aqui, eu quero te mostrar imagem. Era, né? Pra dizer que não tá mentindo, não. Era. 71,715. 71,715. E agora? 65,900 você vai levar esse carro. Jura? 65,900. Tenho certeza que você nunca viu esse preço num ponto Tijet com todos esses itens. Com todos esses opcionais. Ele é completíssimo. Com teto solar elétrico, você sabe o que isso significa. É tudo de bom, mas é aqui, gente, na Super Fiat. E, ó, negociação todas que você quiser. Vem pra cá, conversa com o Ricardo, conversa com a equipe que eles estão te esperando. Endereços. Isso, aqui na Tiba Gico, a Visconde Guarapuá, vai ser a loja do centro que a gente está com estacionamento interno. Na Manoel Ribas, próximo ao portal, lá em Santa Felicidade. O telefone é 32219000 pras duas lojas ou no site super completo, fiatsuper.com.br. Vem comprar hoje. Esse carro vai ser teu.